PASSO NA TUA RUA Que me salva do perigo Tenho que arrumar um tempo Pra te olhar e só falar de nós dois Você já está percebendo É só vir comigo, não deixe pra depois Porque eu vou te levar, basta só acreditar Nós vamos ter que fugir agora Fugir agora Basta me dar as mãos, você tem que confiar Nós vamos ter que fugir agora Fugir agora Você vai ter que vir comigo Na minha cabeça passo horas com você ao pé do ouvido Tudo que eu vejo...